Olá, você é profissional da comunicação, jornalista, blogueiro, influenciador nas redes sociais e que respira informação 24 horas por dia. Que tal um Big Data do Brasil com informações geopolíticas e econômicas detalhadas por Estado, município e cada bairro, na velocidade da luz, também no seu celular? Que tal criar o seu Gold Data? Sim, dados que valem ouro. Que tal uma visão global? Sim, uma visão global que lhe permite uma ação local. Se o seu mercado é o Brasil, o canal é o XTR, o Google sobre o Brasil. Use o XTR, impressione e apaixone os seus clientes. E aí E aí E aí E aí E aí